Estamos nós trazendo mais informações pra vocês, e o assunto agora é Daniela Lima. Vocês lembram de Daniela Lima, né? Ela que foi uma das defensoras ferrenhas de Lula, né? Atacou muito o Bolsonaro, trouxe tanta narrativa doida. Foi protagonista, né, de algumas frases hilárias no jogo, mas enfim. Bom, o assunto é ela. Mas antes nós vamos aqui, deixa eu ver, antes nós vamos aqui pra os comentários, viu, que o pessoal tá deixando aqui nos bastidores pra gente entrar na matéria. Deixa eu ver o primeiro comentário do vídeo. Tânia Oliveira, minha amiga, deixa eu ver o que ela comentou aqui. Meu amigo Fagundes, deixa o Carniça fazer live pra passar mais vergonha. Olha, se tem alguém, minha filha, que passou vergonha, foi ele, viu? Ela comentou aqui, adoro. Valeu, querida. Bomba, segunda live de Lula consegue ser pior que a primeira. Pois é, né? Bom, vamos pra matéria, olha só. Bomba, âncora da CNN, Daniela Lima, conhecida por sua militância pró-esquerda, é demitida. Gente, o que eu falo pra vocês o tempo inteiro? O fim dessa turma é sempre o mesmo. Demissão, na lama, defender. Agora, ô Daniela, você devia correr agora lá no governo Lula e pedir uma ajudinha. Porque o que você fez por Lula, minha amiga, não tá escrito. O que você fez por Lula, meu amigo, eu vou dizer uma coisa, gente. Não tá escrito. A mulher deu nó em pingo d'água, inventou um monte de... Parece que foi ela, né, que trocou até a frase da bandeira, né? Sempre que falava de Bolsonaro, chega... Esbaforava, né? Pois é, Daniela. E agora, cara pálida, como é que fica, né? Como é que fica agora essa situação? Bom, vamos pra matéria, gente, pra nós entendermos. Apesar que eu não, prestem atenção, eu não fico feliz com a demissão, com a perca de emprego de ninguém. Mas tem gente que escolhe, né, pra si, o resultado que às vezes não é muito agradável. Bomba! Âncora da CNN, Daniela Lima, conhecida por sua militância pró-esquerda, é demitida. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like na descrição do vídeo. Tem chave Pix, seja um colaborador, apoie o nosso trabalho, ajude o nosso canal. As nossas lives, você já sabe, são todos os sábados, às 20h30min. E na nossa live, 100% de interatividade, porque o seu comentário aqui é lido, ganha voz. No final da descrição, você também vai encontrar aqui embaixo o link de convite para o nosso grupo no Telegram, lá as matérias em primeira mão. Daniela Lima, apresentadora do CNN 360, não faz mais parte da CNN Brasil após três anos. Apurou esta coluna de esplecho. A jornalista de Brasília, que atualmente morava em São Paulo e comandava um dos produtos considerados principais na CNN Brasil, foi demitida. Raquel Landim substituiu a apresentadora na tarde de hoje, e logo a substituição virou assunto nas redes sociais. Levantando dúvidas sobre a saída de Daniela. No fim do programa de ontem, Daniela disse, muito obrigado a você que ficou comigo aqui até hoje. Até a próxima. Procurada pela coluna, a assessoria da CNN Brasil não comentou o assunto. Daniela já passou pela Veja e Correio Brasiliense sendo repórter da Folha de São Paulo por sete anos antes de se tornar colunista pelo jornal. Pode voltar lá para a Folha, quem sabe, né? Em 2019, ela foi contratada pela TV Cultura para comandar o Roda Viva no lugar de Ricardo Lessa. Ela entrou na CNN em 2020, assim que a emissora chegou ao Brasil. Lembrando que ela chegou ali em março, né? No mês de março de 2020. Então, tá aí, gente. A matéria, né? Daniela agora não mais faz parte da CNN. Mais uma que fez o L e se lascrou. Bom, comentários para a gente finalizar. O comentário, na verdade, de lascreime, né? Deixa eu ver aqui. O L de lascreime, né? Comentário, comentário. Deixa eu ver. Lourdes Burato comentando por aqui. Risos. O poder subiu na cabeça e a mente desceu. Lula lá. Novo avião de Lula gera irritação da marinha com o Petista. O menino quer um avião maior, mais grande. Não sei porquê, gente. Não entendi. O que ele... Acho que as coisas de Janja, as tralhas que Janja anda comprando com o nosso dinheiro, não cabe no outro avião. Né? Bom. Alex Rocha comentando aqui. Deixa eu ver. Risos. O poder subiu na cabeça e a mente desceu. Lula lá. Ele repetiu aqui o que a nossa amiga comentou, né? Lover avião de Lula gera irritação da marinha com o Petista. Ah, não. Espera aí. Eu li errado aqui, gente. Volta. Alex Rocha. Oxe, voltou aqui. Agora sim. Eu li o negócio que me doidou aqui. Agora sim, Alex Rocha. Com certeza foi embora para não ser mais prejudicado pelo sistema. Comentou no vídeo. Urgente. Deltan Dallagnol. Deixa o Brasil rumo aos Estados Unidos. Está aí marcado o comentário. Valeu, gente. Se liga aí. Daqui a pouco estou de volta, hein? Tchau. Tchau. Tchau.